Mais alguém 180! Me pergunta aqui rapidinho, 180 é só quando tem americano ou brasileiro? Fala família, beleza? Chegamos aqui no Parque Madureira Tá aí o parceiro Renan Fala tu Renan Cria das Waves Estamos aqui pra prestigiar o segundo evento de Waves Wave Check, tá ligado né? Aquele evento, segundo evento de Wave Check no Brasil Tá ligado? Estamos aqui no Parque Madureira em caminho para o evento Eu vou mostrar pra vocês o que vai rolar nesse evento aqui Gravar o Wave Check da rapaziada pra vocês terem uma noção do que que rola Valeu família, tamo junto Aqui ó, cheguei aqui no evento, olha a tropa aqui ó Todo mundo reunido ó Só os cria, chega aí Renan Porra, aparece aí pô Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Tamo junto E aí o que é batalha? É batalha? É batalha? É um clima? E o Marlon? Um jogo com o Marlon, né? Que ele possa ver, ó Cabro Brás, pra virar Jardim E o João Cabral, que é de PNC Os cria, que ele possa ver É batalha? E aí É batalha, mano E aí É batalha, mano E aí Ah, meu deus E aí E aí E aí E aí E aí Relaxa, relaxa! tá todo mundo 100, 200 aí? ai cor吧! 39cat 46cat 48 imbrancas 49 Rei, 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 Rei. Não te acende! Ei! Ei, ei! 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 Ei, rapaz! Almas, rapaz! Almas, rapaz! Ah, boa! Ei, tirapé, carica! Uau, carica! entrar no próximo! Simôôôô! Você tá gritando, eu só vim, rapaz! 2x8, desmai! Re! 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 É isso foi! Ita para lá, ita para cá! Ainda da paz! A mão de zona, vamos! Isso, ai dá para ver porque ela vai... 8x8, do wave check proceed, rapaz! O que é isso? Muito humilha, muito humilha. O que é isso? Isso é mentira, hein? Está de tróia, hein? Meu Deus, que fantazinho! Uma semana não! Olha só, hein? WaveTrack 180 próximo! É legal isso aí, hein? Abre a roda, abre a roda, abre a roda! Abre a roda, abre a roda! Bota a melagem da frente! Próximo WaveTrack 180! Vá! Ei! 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 Ei, ei, ei! H.O.S. Arraba, tira pra cima! Calma aí! Todo mundo que é bestou, você entendeu? Tá inscrito na inscrição? Sim! Sim? Não rapazes, sonhos! Tão suave! Tão suave! Tão suave! Que faz aí, gente? Rê! Rê! É! Rê! 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 Abre a roda, abre a roda! Alguém que se inscrever 180 vai entrar agora! Mas a irmã é tua! Ei! 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 É! Mídia! Naquele pique! Ai droga! Mais alguém 180? Só me pergunta aqui rapidinho, 180 é só quando tem americano ou não? Ei! 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 Ô! 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 O teu tá com um americano? Fica pra ele! Fica pra ele! Vai! Ei! 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 Ei Agora o próximo vai ser 360. Muito legal, vamos mais 20 minutos de descanso que a produtora tá passando, mano! Quem faz sabe, mano! Quem faz sabe, mano! Quem faz, quem faz! Porque depois é 10 minutos do meu! Ele me chamou de do meu! Deixa eu ver o teu cabelo! Caraca! Não vai ser maratá! Não vai ser difícil! Não vai ser difícil! Não vai ser difícil! Tchau! 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 Tchau!